Música Vamos balançar, vamos balançar, segura aí, olha a pinta do rec, Davi, o rec tá mais balançando do que todos nós, olha aí Meu Deus, olha a onda, rec, agora, o final Balança, balança, meu bar, balança, me leva com você, pra rever meu boi, meu bar, e de alegria enlouquecer Balança, balança, meu bar, avança que eu quero ser, campeão como eu vou, garantido Meu amor, eu vou, amareceria, transportando de alegria, ao som desse tambor, o meu destino é a ilha da magia Ai, que lindo Ilha do amor Vou navegando todo dia, nessa estrada, Rio da Vila, revivendo esse trajeto de novo Não me canso, não ligo, me jogo, na dança, esqueço até da rede, nesse balanço No mundo, a ilha, pra brincar, de boi, bombar Do tolo, no forão, na sala do motor, quem sabe, capitão, até de marinheiro, nesse barco Eu vou, amareceria, brincar, de boi, do garante bom Balança, balança, meu bar, balança, me leva com você, pra rever meu boi, bombar E de alegria enlouquecer Balança, balança, meu bar, balança, me leva com você, pra rever meu boi, bombar Garantido, meu amor Eu vou quebrando maresia, transportando em alegria Ao som desse tambor, o meu destino é a ilha da magia Ilha do amor Vou navegando noite e dia E o rio da vida É viver nesse trajeto de novo Não me canso, não ligo, me jogo, na dança, esqueço até da rede, nesse balanço No fundo, na ilha, pra brincar, de boi, bombar Do tolo, no forão, na sala do motor, quem sabe, capitão, até de marinheiro, nesse barco Eu vou pra paritinho, brincar de novo, com garantido Balança, balança, meu bar, balança, me leva com você, pra rever meu boi, bombar E de alegria enlouquecer E de alegria enlouquecer Balança, balança, meu bar, balança, me leva com você, pra rever meu boi, bombar E de alegria enlouquecer E de alegria enlouquecer Balança, balança, me leva com você, pra rever meu boi, bombar E de alegria enlouquecer Garantido Pelo amor